Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E rapaziada, hoje estamos aqui na nossa parte 2 da DLC de Speed Cross aqui de Need for Speed Payback. Eu comentei no último vídeo, né? Eu dei a sugestão pra vocês aí de vários carros pra vocês comentarem aqui embaixo nos comentários, né? E comentarem com mais like ou mais comentado. Eu iria trazer aqui nos próximos episódios. E sim galera, mais pedido foi o Ford Focus e em especial o Ford Focus do Ken Block. Não temos aqui o mesmo modelo do Ford Focus dele, tá galera? Mas eu peguei aqui o Ford Focus, já achei uma plotagem pra ele. É aquela de Dubai. Eu vou fazer uma customização aqui nele, deixar ele bem parecido, né? Bem assim, não vai ficar parecido, idêntico, né? Mas vai lembrar um pouco ao Ford Focus dele, beleza? Então, se você já gostou rapaziada, deixa aqui pra mim o seu like que me ajuda demais aqui no início do vídeo. E vamos lá rapaziada, acompanha aí a Time Lapse. Espero aí que vocês curtam a turnagem. Bora! Tchau, tchau! 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 O que é isso? Esse é um treino especial para os fãs de off-road. Não tem como usar o carro na corrida, mano. Eu só não prestei muito bem a atenção na hora se dava para trocar de carro, mas eu já estava com o carro. Já estava com o Ford Focus quando eu vim aqui para a corrida. E não deu, rapaziada. Não deu. Eu não sei se ir mais para frente em outras corridas a gente vai poder usar, tá? Eu não sei. Realmente eu não sei. Vamos dar a volta aqui. Eu tenho umas fichas ali, velho. Vamos aí, rapaziada. Tem uma ficha aqui. Tem outra ficha aqui, ó. Eu fiz o caminho errado aqui, ó. Beleza? Luiz, tem um temposinho ali, mano. O inscrito tinha comentado. Luiz. Não tem tempo? Por que você não pega as coisas tudo certinho? Já que não tem tempo. Agora você viu, mano. Tem tempo sim. Vamos lá. As pontuações máximas ali é para fazer 600 mil. Vamos tentar. Poxa, rapaziada. Agora eu fiquei triste, hein, mano. Não tinha como usar o Ford Focus, mano. Eu montei e deixei ele bonitão. Eu falei, já vou para a corrida já. Para já mostrar para o pessoal ele na corrida. Então eu vou mostrar para vocês ele lá fora, mano. Poxa vida, mano. Caramba, velho. Eita bagaceira, velho. A pontuação a gente já bateu, rapaziada. Agora é só... Agora é só ganhar. Aliás, terminar a corrida, né? Boa. Boa, 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 boa. Que meio perdido ali, mas beleza. Já estamos na segunda volta. Ah, vou bater. Ah, mas é bem que eu não perdi o multiplicador. Boa, boa. Minha boca está coçando, velho. Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Quase um milhão de pontos. Ah, mano. Agora eu realmente fiquei chateado, hein. Não pude usar o Ford Focus. Vamos lá, ficha ali, velho. Vamos fazer a volta ali e pegar aquela ficha. Eu vi ela ali, velho. Cadê? Ali, ó. Aí. Boa. Vambora. Acho que eu peguei todas as fichas, hein. Eu acho que eu peguei todas as fichas dessa daqui. Eu estou achando, galera, que a gente só vai poder usar esses carros depois que a gente finalizar todas as speed cross. Aí vai ser sacanagem, né, mano? Se for isso aqui que eu estou pensando, estou achando, né? Vai ser sacanagem. É verdade. Vamos fazer o quê? Velocidade, velocidade. Aê, boa. Boa. Ó, os drift aqui a gente está indo bem, mano. Aí, bati, velho. Só foi porque eu falei. Quer dizer, às vezes não. Vai ter uma caixa. Ah, tem uma ficha ali, mano. Não vou voltar para pegar, não. Vai ficar sem pegar mesmo. Moving up to the second course. Aí, beleza Rapaziada, ó, aqui fora a gente aparece Com o Ford Focus, mano É uma pena, galera, é uma pena Eu mesmo, porque eu queria muito usar esse Ford Focus Eu vou ir nos eventos com ele Mesmo, tá? Ah, tá rodando aqui mesmo, já Aqui perto, ó, eu já vou nele Mesmo, galera, já tá piscando Aqui, ó, do meu lado, é essa corrida aqui, ó Vamos tentar entrar nela Não sei, ó, eu coloco pra iniciar Já aparece o Mini Deixa eu ver se eu tô em cima certinho, tô Best of luck to our street racers Out there, rep in Fortune Valley Let's show them we like to get dirty Boys and girls Boa, rapaziada, vamos lá, hein Vocês viram lá também que tem uma classificação, né A gente tá em último E vocês acabaram de ver também Que não deu certo Por mais que eu vá com o Ford Focus Na corrida, aperto pra iniciar a corrida Ele já aparece O Mini Pooper, galera Não dá a opção de poder trocar de carro Nem nada do tipo Eu não sei, mano, eu não sei Poxa, eu não queria ir pra jogando só com esse Mini Pooper, mano Se bem que quando a gente vai lá Pra comprar os carros, né Eu consegui comprar aquele Ford Focus, galera Por causa do mod Mas quando a gente vai lá pra comprar o carro Quando eu mostrei pra vocês na primeira vez É... Tava tudo bloqueado Só aparecia assim Disponível depois de completar os eventos Speed Cross Se for isso, mano Eu vou ficar muito chateado Tipo, eu posso fazer pra vocês Merda! Eu posso fazer pra vocês as pulagens, né Dos carros e tudo mais Como assim, tipo Vocês me pediram muitos carros do Ken Block pra usar Aproveitar que é uma tipo Que essa DLC aqui é tipo uma gincana, né Aí vocês falaram pra pegar os carros do Ken Block Ford Focus Mustang Então eu vou ficar fazendo isso, galera Eu vou ficar usando Pegando Pelo menos em todos os episódios Ficar montando um carro do Ken Block Pô, mano Tá difícil, hein Pegar as fichas Eu vou pegar essa aqui Essa que eu volto Eu pego Peguei Caramba, mano Tipo, eu não sei se eu vou conseguir usar Essas... Né... Esses carros Em algum evento Mas se eu vou ficar fazendo eles Em todos os eventos Eu vou Tá, galera? Pelo menos aí Um carro por vídeo Eu vou fazer novo Poxa, muita sacanagem, né, mano O dia da opção, né, mano Bom, vamos lá Vamos lá Vamos fazendo aqui as corridas E vamos ver Até onde vai Vamos Vamos Aê Boa E aí, patinão, véi Bom, ali tem uma ficha, mano Difícil de pegar aquela ficha, hein Aqui, aqui, aqui Aí Peguei Boa Só falta uma ficha que tá lá na frente Do cantinho da parede Aquela ficha ali é chatinha, hein E você vira certinho lá E não vai, véi Aê Peguei Achei que eu não ia pegar, não A aposta Eu já concluí Eu nem vi Nem lembro o que era pra fazer na aposta Tem outra ficha aqui? Tem Ali, ó Aê Boa Olha aí Segura, segura Aê Velocidade, velocidade Boa, rapaziada Era de drift Na outra Na primeira corridinha que a gente fez aqui agora A gente fez tudo excelente, hein, mano Vamos ver se nessa aqui eu vou fazer também tudo excelente Eu acho que não Haha, eu deixei o trailer de destruição ali Bora lá, rapaziada Eu vou pro outro evento aqui de novo Com o Ford Fox Eu vou ficar arriscando Tentar usar ele, tá, galera Vamos ver se eu consigo Não sei, mano Tá lá de frente com a casa lá, ó Bem aqui, ó Vamos lá Bora Bora lá, rapaziada Vamos lá, né Fazer o que Não queria usar esse mini, mano Já queria usar o meu Ford Focus Sacanagem isso, rapaziada Sacanagem Vamos destruir Vamos destruir as caixas Fazer Ai, caramba Fazer drift Quase que eu feio Eita, mas isso foi bem fechado, velho Vai, 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 vai Eita, duas fichas, hein Segunda volta tem que pegar a outra Boa Vou fazer a volta no posto aqui Peraí, peraí que eu vi mais no posto Aí Tem mais aqui, tem mais aqui Aí Tem mais ali no cantinho Depois eu pego ela Boa 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 Já peguei a outra ficha São três voltas, galera Corrida é bem curtinha Aí Tem outra caixa aqui Que merda Tem uma caixa aqui Caixas aqui Outras ali Não consegui pegar elas Ainda que a gente não consegui pegar Faz mal não Eu acho que Eita, nós Passei lotado, velho Acho que o mais importante É as fichas, galera Aqui Essa aqui é a última Eu acho, né Eu acho que essa aqui é a última Aê Peguei as caixas tudo certinho Boa Uma caixa aqui Boa Boa Boa, rapaziada Estamos pegando as caixas Tudo certinho Aqui tem mais Eita, nós Eita, nós Eita, nós Calma lá É quase que eu passo Lutado de novo Ui Merda Eita, o tempo está correndo ali, mano 9 segundos Vai, 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 vai É o tempo para acabar E eu ganhar a aposta Vai Não, 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 não Time for the next course Boa Boa, rapaziada Boa Beleza Vamos procurar a próxima A próxima também já é aqui É atrás aqui, ó É uma do lado da outra Vamos lá Ó, não tem, ó Não mostra a classificação, tá, galera De velocidade do carro nem nada Tipo, nível Só fala aqui Só dá ali uma descrição E provavelmente é para usar o Mini mesmo Pô, chateado, mano Baracuda Vamos lá, rapaziada Vamos lá Vamos pegar essas caixas aqui Vamos pegar essas caixas aqui Vamos pegar essas caixas aqui também Boa, boa Aí Ó, por dentro aqui Já dá para ver que tem ficha Já peguei uma Ai, árvore Bosta Não, mano, tem muita caixa aqui, hein Muita caixa de destruição Vem, segura Segura, véi Boa Ui Merda Minha cidade Mano, não consigo ver nada, véi Tá bem escuro Boa Ó, tem mais uma aqui Merda Não peguei, véi Eita Landa cera Tá bom, né, mano O carro até bugou, véi Opa Segura A ficha E Caramba, achei que era uma ficha ali, véi Era uma placa Eu achei que era uma ficha Pega as caixas Aê Velocidade Ui Vem, quase deu ruim Boa Já deu uma volta já Deu uma volta já, véi É a última agora Não, não, não Vai pro outro lado Vai pro outro lado Vai, vira, vira, vira Não, véi Dá ré, dá ré, dá ré, dá ré Vai, 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 vai Tem que subir aqui, rapaziada Vai, 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 vai Aí Quase que a gente não consegue, hein, mano Deu uma rézinha ali, mas Eu quase Errou Eita bagaceira, véi Boa Eita, nóis O carro não freia, não, mano Eu fiquei até quietinho Vamos, vamos Fiquei aqui, aqui Aê Boa Nossa, véi Mas eu voei longe Nossa, véi Boei muito alto Aê Bateu, bateu, bateu Faz de mão não Faz de mão não, rapaziada Aê Boa Tá acabando, tá acabando Boa, rapaziada Hela Hela performance If I may say so Boa Boa O que é isso? 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 O que é isso?